Representante povo e Parlamento Nacional, leu-se plenário segunda semana. Questão da política do governo, Tambacá, Datinam e Parlamento Nacional aprova orçamento montante e bot, mas betou agora a condição em escola será continuada, não lhe mudança do estatuto do professor contratado será. Deputado bancário conto António Verdeal, leu-se declaração política russo-governo e beu-se com o partido PLP, Fretilin inclui Kunturásic, Atulabela e Promessa Dete, Maibera e Hela, Memória para a Governação Fon, o Desenvolvimento Físico, Leu-Leu e o Setor da Educação. No Nemos, deputada PLP, Domingos dos Santos, Mostra da Força, qualidade de educação e da DIAC, dependemos da condição em escola será e inclui facilidade e nem bem suficiente para estudante no professor será. Além de nem deputada, a oposição senartê Fernanda Laimos preocupa o pagamento de subsídio para o Pinas para estudante será nem bem atrasado. Política, o governo de Ancona para subsídio, internet, propinas, etc. E não estou agora a ser resolvido, nem foi enralou a legislação. Estou bem, irá. Se a corona estende, muito bem. Mas lá vai ser na escola. A tampa preocupação, irá. Ministro do Assunto Parlamentar e Comunicação Social, Francisco Jerónimo, afirma processo irá. A reabilitação nela ou ela inclui processo de recrutamento de professores no processo de subsídio para o Pinas. Antes, o Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, compromete e atinarihundrua-rua nuloresing idane, aturiabilita sala de aula, hamoto, krihungida, atushlema. Fatima Pereira, Cesar Guterres, Jemen. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.